O tema que eu trouxe para vocês, embora eu diga novos horizontes para uma necessária interpretação constitucional, na verdade, como os senhores sabem, a interpretação constitucional sempre existiu, mas eu trago novos horizontes por quê? Porque a partir da mudança, com a reforma trabalhista, houve uma tentativa de mudança de concepção em termos de um direito protetivo. Então, isso exigirá mais esforço hermenêutico, o que não era, digamos assim, sempre foi aplicável, mas agora será mais necessária essa aplicação, não só baseada na Constituição, como também nas normas internacionais do trabalho. Então, eu trouxe aí uma pequena apresentação, que eu falo que hoje o momento é mais de nós ultrapassarmos a questão política, sem que nós abandonemos a questão de como houve essa aprovação. Então, aqui eu não vou discutir politicamente a reforma, porque não cabe mais, mas só que também nós não podemos esquecer o processo político em que se deu essa reforma, como todos sabem, de forma saudada, sem o devido debate, etc., etc. Isso nos ajuda a poder melhor interpretar a legislação. E também é o momento de quê? Das discussões, atuação prático-jurídica. Eu sei que o advogado quer saber como é que vai ser na prática. não quer muita conversa de política, de muito achismo, eu quero saber como é que vai ser isso, quais são os caminhos que eu tenho. E aí eu fico me perguntando, já teve colega meu que disse, não, agora nós estamos diante de um novo direito do trabalho. Será que nós podemos falar de um novo direito do trabalho realmente? ou de uma legislação infraconstitucional com ofensa a direitos fundamentais, aos direitos sociais previstos na Constituição? É uma reflexão que nós temos que fazer. E aí também a questão dessa modernização das relações de trabalho. Todo esse discurso vem permeado por muitas inverdades ou meias-verdades. Todos nós sabemos que a legislação foi atualizada ao longo dos anos, pode não ter chegado no ideal, mas também não ficou parada desde a década de 40. Então, essa modernização. Eu não sou contra a modernização, eu não sou contra a reforma. Mas como? Como modernizar? Com a absoluta precarização de direitos fundamentais? Onde ficam as convenções internacionais, que foram a nossa base? O direito internacional foi a base de tudo. E ele não foi, digamos assim, extirpado. Ele está lá. Como é que a gente vai interpretar isso? Como é que nós vamos encarar isso? E aí eu vou trazer apenas, lógico, não é novidade para ninguém, mas para poder introduzir o debate, a questão do fundamento da República, um dos, que é a dignidade da pessoa humana, a questão da valorização social do trabalho, mas também que a Constituição, por um princípio democrático, diz que os direitos humanos terão prevalência nas relações internacionais do país com outros países. Os tratados e convenções são fontes formais do direito. E aí eu volto a perguntar. Nós temos aí convenções internacionais a observar, que tratam do princípio da progressividade e não retroatividade da legislação. E aí também tem se falado muito da questão da economia. Nossa economia realmente está muito ruim e o capitalismo tem a sua agenda própria. Mas a OIT se preocupou desde sempre com o cumprimento das convenções dos tratados internacionais para que não houvesse prevalência de um país sobre outro, com a redução de custos, as custas dos direitos das pessoas. Porque, obviamente, quando se faz isso, você está na frente em termos de preço. A redução do custo e você, se o outro cumpre todas as normas e outro não cumpre, obviamente quem não cumpre tem um custo menor e ele sai na frente. E isso é uma preocupação desde sempre da OIT. Ter uma concorrência internacional, condições dignas de trabalho, porque não pode haver a ofensa aos direitos fundamentais como uma vantagem comercial. Isso é uma questão ética e um dos princípios fundamentais da OIT. E a OIT tem trabalhado muito como uma forma específica de atuação nessas formas inaceitáveis do trabalho. Ou seja, elas têm profunda relação com as convenções fundamentais da OIT, que são aquelas que tratam da proteção contra o trabalho da criança, do menor, trabalho análogo ao escravo, e todos aqueles trabalhos que retiram a dignidade do trabalhador. Então, há essa área de especialização da OIT para focar nas convenções fundamentais que tratam dessas condições. Justamente para que esses marcos regulatórios sejam considerados como patamares mínimos civilizatórios, que teriam que ser observados por todos os países membros da OIT. Existem duas professoras da Inglaterra que estão sendo utilizadas pela OIT, fizeram esse estudo em 2015, com um diagrama multidimensional, considerando vários fatores para analisar essas formas inaceitáveis de trabalho. E aí eu trouxe a relação do que consta nesse diagrama, um diagrama multidimensional. Então, rapidamente, só para que a gente continue ilustrando a minha fala aqui, segurança, saúde do trabalho, combate ao trabalho escravo, em primeiro lugar, recentemente todo mundo ouviu a confusão da portaria do ministro do trabalho, que ela é surreal. Ela é surreal. Então, aí, combate ao trabalho escravo na primeira colocação, segurança e saúde do trabalho, geração de renda, porque a miserabilidade torna as pessoas vulneráveis a qualquer tipo de trabalho. E aí nós estamos falando de trabalho voluntário, que na portaria dizia que, se a pessoa estivesse submetido àquilo voluntariamente, não era trabalho escravo, porque ela quis. O que mais? Limitação da jornada de trabalho, que é um tema central também, sempre foi nas convenções da OIT, mecanismos de representação e voz dos trabalhadores, combate ao trabalho infantil, a proteção social, igualdade e dignidade, proteção legal à pessoa, do trabalhador e ao trabalho, proteção à vida comunitária e familiar, mecanismos que facilitam a organização do trabalho. Aí vocês vão dizer, isso aí é um tratado. É, mas não é. Porque, assim, as questões estão todas interrelacionadas. Os países mais miseráveis do mundo são também os países em que esses trabalhadores sofrem as piores condições de trabalho, migram para conseguir melhores condições de trabalho e aí se submetem a essas formas inaceitáveis de trabalho. Então, isso aí, na verdade, são marcos para que os países estabeleçam políticas públicas adequadas, evitando que esses trabalhadores ou pessoas fiquem vulneráveis a esses tipos de condições de trabalho. E aí, nesse sentido, ainda estou falando da discussão internacional. Na Convenção Internacional do Trabalho do ano passado, realizada em Genebra, a grande preocupação demonstrada entre os países membros foi a questão das cadeias globais de fornecimento, que, dentre elas, estão os trabalhadores que estão inseridos nessa rede de cadeias, de trabalho terceirizado, mas em cadeias, principalmente considerando que foram lembradas as tragédias ocorridas no Rana Plaza, no Paquistão e Bangladesh. O Paquistão e o Bangladesh foram grandes incêndios e o Rana Plaza foi o desabamento do local, que contava com várias oficinas subterceirizadas das grandes marcas mundiais de vestuário e, por exemplo, do Walmart para o Walmart, Nike e outras empresas. E houve a morte de 1.500 pessoas, só envolvendo esses três eventos. Então, isso foi lembrado para que os membros da IT e a própria IT comecem a discutir como proteger esses trabalhadores em cadeia, nas cadeias globais de fornecimento, que é um problema realmente muito sério e que tem se acentuado cada vez mais. E aí, neste ano, na Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, na qual estive representando a Anamatra juntamente com outra colega, onde encontrei lá o doutor Gustavo, o doutor Roberto, pela Brat e outras entidades, o caso Brasil foi, sem dúvida nenhuma, o mais rumoroso da Convenção. Por quê? Porque ele, em sendo aprovado, na época era um projeto de lei, os outros países muito preocupados, porque, com essa aprovação, isso causaria um efeito cascata em outros países do bloco. E aí houve a discussão lá na Conferência de o Brasil entrar entre os 13 países com piores condições de trabalho. Não houve consenso para isso, mas a questão será reavaliada no ano que vem. Inclusive, no ano que vem, o país será monitorado com relação ao cumprimento das Convenções Internacionais, nº 29.105, relativas ao trabalho análogo ao escravo, com essa portaria pérola. Se eles mantiveram essa portaria pérola, que foi publicada, foi dada a liminar pela ministra Rosa, mas não se sabe efetivamente qual será o resultado. Então, vai ficar muito bonito para o Brasil, que é considerado referência mundial no combate ao trabalho análogo ao escravo, ter essa portaria pérola na estampada, deviam colocar um quadro, modelo do retrocesso do país na conferência. E por que estou dizendo todas essas coisas? O Brasil não é uma ilha. O Brasil não tem falado de economia, de exportação, de crescimento, de emprego? Como é que ele vai se relacionar com os países que têm o cumprimento de normas, que têm o mínimo civilizatório? Como é que ele vai se relacionar? Não há soberania nesse aspecto. Ela é relativizada, porque as convenções e tratados foram ratificados pelo país e ele tem o dever de implementá-los. não é só não agir contra, mas é agir proativamente para aplicá-los. Como é que o Brasil vai se relacionar internacionalmente a partir disso? E aí também trouxe aqui essa lembrança. Embora eu fale dessas normas, as normas trazem os parâmetros mínimos civilizatórios. Não quer dizer que o país tenha exatamente que cumprir só aquilo. E por que eu digo isso? Porque nessa questão mesmo do trabalho análogo à escrava, que é uma das formas inaceitáveis, as justificativas dos projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para alteração do conceito de trabalho análogo, ou seja, para retirar a proteção da dignidade, é de que ele está em desacordo com as Convenções 29 e 105 da OIT, o que é uma grande má-fé com todo o respeito, porque quem lida com o direito internacional sabe que isso não é justificativa para alteração para pior da lei. Ao contrário, o Brasil inspirou vários países para melhorar a sua lei. Então, a gente está tratando com assuntos que não são, efetivamente, motivos, fundamentos para que haja essas alterações legislativas. E aí, com relação aos tratados e convenções de direitos humanos, como os senhores sabem, houve aprovação pela decisão do Supremo colocando-os em status supra-legal. Houve grande discussão, na verdade, não era bem essa a interpretação que se almejava, mas, sem dúvida alguma, houve um avanço. E se eles são supra-legal, e nós estamos tratando aqui de convenções da OIT e de formas inaceitáveis do trabalho, não há como eu separar a interpretação da reforma trabalhista da interpretação supra-legal dessas normas. Elas estão em um nível superior à reforma. E eu também aqui não quero dizer que os juízes não vão aplicar a reforma como tem sido bombardedamente colocado na imprensa. isso é uma inverdade. Prova disso são os enunciados aprovados hoje pelo juiz de Santa Catarina, do juiz do trabalho de Santa Catarina. Então, isso não é verdade. Nós não temos um padrão de juiz, como vocês sabem. Nós temos ali juízes selecionados para um concurso público de várias camadas da sociedade. Lá não tem só filho de barão ou sindicalista. Nós temos pessoas de todas as camadas da sociedade. Eu tenho certeza que os senhores como advogados já leram uma decisão e disseram que isso não parece ter sido emitido por um juiz do trabalho. Ou não? Então, como é que todo esse discurso que os juízes não vão aplicar a reforma? Eu tenho sérias dúvidas se não vão aplicar a reforma. Isso é um discurso para chantagear institucionalmente a justiça do trabalho. Isso é uma chantagem institucional que não tem o menor fundamento. A jornada de direito material, a segunda jornada de direito material realizada pela Anamatra, em parceria com várias instituições, inclusive a BRAT, Ministério Público do Trabalho, Sindicato dos Auditores, foi um debate coletivo sobre a reforma. Se nós quiséssemos dizer não vamos aplicar a reforma, baixávamos os enunciados dizendo que era tudo inconstitucional e tchau. Para que eu vou ampliar esse debate? Facultando que os advogados empresariais estivessem, sindicalistas, para quê? Nós vamos ter um encontro só nosso em maio, que aí os juízes vão depurar realmente, mas não há segurança de que esses enunciados serão aplicados pelo juiz. A Anamatra não tem, como vocês sabem, poder de dizer o que os juízes vão dizer. Politicamente, ela estaria arrasada se ela fizesse isso. Não tem como esse discurso se sustentar. E vão extinguir a Justiça do Trabalho? Vamos ver aqui quantas vezes a Justiça do Trabalho já foi ameaçada de extinção. Não. 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 E aí eu já antecipei. A forte reação à segunda jornada, chamado de Juízes Fora da Lei, Juízes Tramam para Não Aplicar a Reforma, Juízes Combinam para Não Aplicar a Reforma. Vocês devem estar lendo isso todos os dias. Hoje saiu outro, o Estadão principalmente. E essa interpretação constitucional a gente inventou na jornada, foi inventada agora. Tem alguma novidade nisso, no que nós estamos falando, que a interpretação constitucional tem que ser feita para qualquer norma do ordenamento jurídico e, por que não, para a reforma? E o controle difuso da constitucionalidade extinguiram com a reforma? Tinha algum artigo lá dizendo que está extinto o controle difuso da constitucionalidade? Não, não é? Como todos sabem, a aplicação da lei é uma obrigação do juiz desde que ela esteja de acordo com a Constituição. E, quando a gente fala de um resultado da demanda, nós não podemos nos esquecer, como os senhores sabem melhor do que eu, que devem ter perdido muita causa ganha, que ela depende do contexto do processo. ela depende de uma história que o reclamante às vezes conta que não é verdade ou que a empresa contou para o advogado que não era verdade, de uma testemunha que não compareceu, de uma testemunha que sabia dos fatos e disse que não sabia, de perder um prazo, de um extravio de um processo. Depende de várias coisas. Não é só da aplicação da lei. Pois é, eu ainda fico perguntando onde é que está a novidade da aplicação constitucional da matéria. Eu estou aqui me perguntando. Na década de 90, se os senhores recordam, havia aquela exigência das demandas trabalhistas serem passadas pela comissão de conciliação prévia. E o que os juízes do trabalho diziam na época? que aquilo ofendia a Constituição, mesmo antes do Supremo. Não era isso? E a onda das cooperativas? Aí, volto a perguntar aos senhores, onde é que está a novidade? Nós sempre fizemos isso? Nós sempre aplicamos a Constituição quando entendíamos que a lei não estava de acordo aos princípios garantidos na Constituição. E aí, nós não temos esse problema só no Brasil. Essa agenda ultraliberal é mundial e tudo que vai de encontro a isso é criticado, é fortemente atacado. Isso tem ocorrido em outros países, não é novidade no nosso. Então, aqui, como eu disse, não é o discurso político, é uma análise política, sim, baseada também na economia mundial. E o nosso país, como outros da América Latina, tem uma economia dependente. Nós dependemos de outros países para poder trabalhar a nossa economia. E nós, com certeza, somos muito mais explorados do que outros países com a economia mais evoluída. E isso impacta diretamente a redução dos custos do trabalho, a exigência de redução dos custos do trabalho. Mas aí, a gente também não pode pensar só que quem está com a terra arrasada é o empregado. Porque o trabalho envolve todos nós, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. O trabalho está em todos os lugares. E nem quem pensa, às vezes, que é autônomo verdadeiramente é. Porque a organização do trabalho, as novas formas de organização do trabalho têm sido feitas hoje de uma forma que prende você sem você saber que está preso. As novas tecnologias, as exigências, a alta produtividade, o custo mesmo das coisas, a dificuldade da economia, tudo isso faz com que nós mesmos fiquemos presos a certas coisas sem, às vezes, nos darmos conta disso. os autônomos, aqui temos muitos advogados, eu fui advogada, nós sabemos que muitos não são autônomos. Há a pejotização, há o advogado colaborador, que, na verdade, não é, o sócio, que não é, e isso, todos os profissionais liberais passam por isso, os médicos, os psicólogos, os dentistas. Nós temos a uberização da economia, não é? É a uberização, agora tudo é Uber, chamaram Uber. Eu sou contra o Uber porque eu não conheço coisa mais precarizante do que aquilo, só quem ganha é o aplicativo. Claro, para a população está sendo ótimo porque a corrida é barata, não é? Mas e o outro lado? E eles estão querendo fazer isso com tudo, não é só com transporte de passageiro, não. Temporários, tempo a passear, o trabalho intermitente, minha gente, aquilo ali é o retrato, o retrato do descarte do ser humano enquanto ser trabalhador que merece o mínimo, o mínimo de programação na sua vida. Porque se você não sabe que hora você vai trabalhar nem quanto você vai ganhar, você não sabe nada. Imagine vocês, você não vai saber quanto você vai ganhar e nem que hora você vai trabalhar. Que vida é essa? E isso, como eu digo, não vai atingir só os trabalhadores clássicos, digamos assim. E a justiça do trabalho, desde a emenda 45, que atende às relações de trabalho. Agora eu digo para vocês, de lá para cá, se eu tive umas cinco relações de trabalho para apreciar, foram muitas. porque geralmente não se aciona nesse sentido. É mais um empregado, aliás, é a justiça dos 14 milhões de desempregados no país, do pobre, do miserável, daquele que não tem um real. É essa justiça do trabalho que nós temos. O desmonte da justiça do trabalho já começou desde a redução do seu orçamento. A fiscalização do trabalho tem mais de mil auditores faltantes. O Ministério Público do Trabalho também. É, claro, o desmonte da estrutura protetiva do Estado. E aí eu trouxe alguns enunciados apenas que foram aprovados no encontro, na jornada da Ana Matra, que contou com os outros operadores jurídicos. Não é os enunciados dos juízes, mas sim de todos que estavam lá, apesar que só a Ana Matra está sendo pichada nos jornais. Não sei por quê. Não sei por quê. E aí, esse aí foi mais genérico, que diz o óbvio, que eu acho que não precisava dizer, mas diante da ânsia de quem quer ver aprovada a reforma a todo custo, como se não houvesse constituição ou norma internacional, aí aprovaram. A literalidade da lei não pode ser aplicada. Foi aprovado esse enunciado, dizendo que o juiz deve observar a literalidade da lei sem interpretá-la. Ou seja, que isso não vai acontecer. Comprometentes com o seu livre convicção motivada, que vai ser responsável por apreciar qualquer litígio de maneira imparcial e tecnicamente. Precisava dizer isso, gente? Não, mas acho que precisava. Diante dos discursos, acho que precisava. Tarifação do dano moral. Ora, o Supremo Tribunal Federal já teve uma decisão velha, dizendo que não podia tarifar o dano moral com base na lei de imprensa. e agora vem a reforma trabalhista da modernização do país dizer que pode ser tarifado o dano moral. Pode ser tarifado o dano moral do trabalhador, mas do consumidor, não. O dano relativo a qualquer tipo de responsabilidade civil, não. Então, se nós temos uma explosão de uma fábrica de fogos de artifício e morre o trabalhador e morre o vizinho da fábrica, a família do trabalhador vai ter um dano X, um ressarcimento pela dor íntima irreparável, que dizem até que não é competência mais da justiça, porque o Supremo já disse que é, mas estão dizendo que é a reforma, dizem que não é. E o vizinho não vai ter essa tarifação. Então, eu tenho hora que eu fico assim, não é que eu não queira aplicar, é que eu não entendo em termos sistêmicos, que a legislação tem que ser interpretada de forma sistêmica, como entender isso? Nós estamos tratando de categorias de pessoas distintas e se dois empregados morrerem no mesmo acidente, o gerente e o operário. O gerente ganha 10 mil, o operário 1 mil. A família também vai receber um dano diferente, mas também, ele ganhava pouco, a família tem que se contentar com pouco, o outro ganhava mais, a família vai precisar de mais. A dor tem preço diferente de acordo com a camada social de quem sofre o dano. Eu acho difícil de compreender isso. Jornada intermitente e 12 por 36. Então, a jornada intermitente entenderam que só aplicam, entenderam quem estava lá, nas atividades intermitentes, porque é onde há necessidade de estabelecer esse tipo de jornada. E a 12 por 36 entenderam que não podia ser por acordo individual. Mas os juízes de Santa Catarina, segundo a minha colega disse, acham que pode ter acordo individual para a 12 por 36, sim. Então, vocês já estão diferentes aí. O que prova, vejam, o que eu estou dizendo, não há uma linearidade nessa interpretação. Lá na jornada de Brasília, disseram que não, aqui disseram que sim. Ninguém tem controle. Depois de uma lei publicada, qual o seu resultado? Ninguém tem. Honorários de sucumbência e de perito. Aqui eu vou fazer uma reserva para não apanhar, não é, doutor? Eu estou aqui considerando o princípio da gratuidade como que ele abarca todos os tipos, como diz a Constituição. O Estado prestará assistência jurídica integral gratuita aos que compravarem suficiência de recursos e a inafastabilidade do poder judiciário. Então, assim, como eu disse a vocês, nós lidamos com desempregados, geralmente, que, como depois eu vou mostrar, já estou adiantando, porque, se meu tempo estiver esgotando, eu já falei. A maioria das nossas ações, quase, já passou da metade, mas esses dados que eu trouxe não eram. 44% das ações tratam de verbas recesoras. Ou seja, a pessoa é mandada embora e não recebe nada. Nada, nada, nada. Então, eu estou tratando do desempregado sem lenço e sem documento. que vai para a justiça. E aí, eu vou estabelecer um limite, que é 40% do teto da Previdência para uma pessoa dessa que trabalhou 10 anos e não recebeu, não tem um real de FGTS depositado. Nas usinas lá, onde eu aprecio as ações, tem gente que trabalha há 30 anos, não tem um real de FGTS depositado. porque o agro é pop, não é? O agro é pop. Eu vejo lá. Eles estão sempre em dificuldade, mas a propaganda da Globo mostra um mundo bem diferente. E o que eu vejo são os velhinhos. Velhinhos, que entraram em 1970, 71, que não tem um real de FGTS depositado. E aí eu fico pensando, veja só, o trabalhador vai entrar com a ação, vai ter lá as suas verbas, porque, às vezes, é só isso que ele tem, porque quiseram acabar com as horas em time, que eu entendi que não acabou mais. E aí vai pagar o advogado dele, que geralmente ele não contrata o sindicato, e o advogado da outra parte, 30, porque agora é 30, de um lado, sei lá, do outro, e aí vai ficar quanto para essa pessoa? Assim, eu acho que não é dizer que não vai aplicar, mas eu acho que a gente tem que também considerar. Tem uma súmula aí do STJ, 326, que fala que, quando a parte decair, digamos assim, que o valor de dano moral não for reconhecido, não haverá honorário sobre essa parte. Então, a gente tem que ver, realmente, aqui, me lembrei, os juízes daqui aprovaram pelo menos isso, dizendo o seguinte, naqueles pedidos em que o trabalhador foi vencedor, digamos, horas extras, ele pediu 100, ele ganhou 10, não vai ter honorário sobre isso, sobre essa diferença. Por quê? Porque seria esse caso de que ele não foi vencido no pedido, ele foi vencido no valor. e seria essa lógica da súmula 326 do STJ que eu disse, e também do artigo 94 do CPC, 84 do CPC, só vangando que disse que o vencido pagará, então, é essa lógica aí. Então, é por isso que eu trouxe esse enunciado, e, assim, eu estou, assim, muito imbuída de achar que ele é razoável, mas não porque eu sou contra os honorários do advogado, é porque eu tenho muita preocupação de realmente conseguir atingir esse alcance que a reforma pretende dar aos honorários de sucumbência, pela miserabilidade que nós tratamos. Terceirização, aqui foi uma coisa mais, assim, equiparando as condições de ambulatório, alimentação, que foi aprovado lá em Brasília. aqui, o daqui, a juíza não me disse exatamente o que aprovaram, mas, pelo que ela me disse, a reforma vai ser aprovada em muitos pontos. Agora, vai ser aprovada, eu faço aspas, na verdade, os juízes que estiveram nesse encontro aprovaram esses enunciados, também não significa que todos os juízes trabalhistas de Santa Catarina vão pensar assim. Então, assim, são indicativos de jurisprudência que, obviamente, o juiz não está adstrito àquilo, e também vai depender daquilo que eu disse aos senhores, do resultado, do andamento do processo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Hoje em dia, nós temos que, para resolver o processo, olhar para aquelas partes e para aqueles advogados e ver. Qual é a solução desse processo? Ela não está na literalidade da lei. Às vezes, a pessoa quer só ser ouvida. Às vezes, ele só quer isso. às vezes, o outro quer apenas que o empregado saiba que ele se chateou com determinada conduta. Precisa de uma relação mais dialógica, de uma participação mais estreita, de um entendimento mais próximo. As relações de trabalho exigem isso. mais humanidade, eu diria, para tentar resolver esses problemas. Como eu disse, o mito de que o trabalhador nunca perde a ajuização. Concordo. Realmente, como o doutor Diogo falou, Diogo, tinha talvez essa percepção de que não vou perder nada. Eu, particularmente, vi alguns abusos em pedidos de adicional de salubridade, periculosidade, que você diz assim, olha, contar dinheiro não dá direito à insalubridade, não, não está na norma. E, à parte, eu quero a perícia. Mas, eu também digo aos senhores que a legislação já previa mecanismos para que nós coibíssemos esse tipo de conduta. Nesses casos, eu dizia, o senhor quer? Ah, pois é. Eu posso não mandar fazer, mas, como o meu tribunal às vezes anula porque eu não fiz a perícia, eu vou dizer ao senhor o seguinte, vai ficar na ata, se for negativo, eu vou descontar do seu crédito, porque aí é má-fé. Então, o que for má-fé, não tem assistência judiciária que segure. Isso é uma coisa. Agora, você querer inibir o direito de ação de quem não tem o que comer é outra coisa. Essa reforma, na verdade, como dizem, e é verdade, ela tem o objetivo de esvaziar a justiça do trabalho. Então, cada vez menos ações, cada vez menos importância institucional da justiça do trabalho. Mas aí eu trago também a reflexão a vocês que essa reforma, ela tem alguns pontos que eu chamaria, com todo respeito, de esquizofrênicos. Por quê? Aquele artigo que diz o que pode e o que não pode fazer acordo, como é que se diz, o que está na convenção prevalece sobre o legislado, ela diz assim, pode, jornada de trabalho, enquadramento do grau de salubridade e prorrogação da jornada em ambiente insalubre. Isso pode. e não pode normas de saúde, higiene e segurança, adicional de remoração para atividades penosas, salubres ou perigosas. Oi? Jornada não é matéria de segurança e saúde? Eu não entendo. Também não entendi. Por quê? Todos os estudos mostram que jornadas excessivas causam acidentes e doenças. E eles estão dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não há como nós aqui não fazermos uma interpretação mais ampla da legislação, porque ela é, volto a dizer com todo respeito, esquizofrênica nesse aspecto. Os ataques à justiça do trabalho sempre existiram, os historiadores retratam desde a sua concepção. Na verdade, no início, ela foi criada como... Deixa eu criar! Para uma forma de controlar o grande clamor nas áreas de interesse econômico do país, mas, a partir do momento que ela ganhou importância e começou a ser ampliada sucessivamente e ganhou a confiança da sociedade, passou a incomodar. E aí começaram os ataques. Então, a gente não é de hoje que é atacado. Era uma justicinha para um direitinho. Não é? Não tem novidade nisso. Nós não vamos ficar covardados por causa dessa chantagem institucional que estão se fazendo. Eles vão ter que resolver o que vão fazer, porque estão querendo colocar o Brasil dentro de um outro país pequenininho, que a justiça trabalha dentro da federal. Como é que eles vão fazer isso? É uma mágica? Eu não sei. Então, nós não vamos ficar covardados com isso. Os trabalhadores, sindicatos, advogados, sempre utilizaram a justiça do trabalho como espaço de luta por direitos. Ainda que a lei preveja, não é cumprida. Isso é uma característica do Brasil. E querem comparar o Brasil com os Estados Unidos. com a Europa. Mas aqui não se cumpre a legislação. É por isso que a justiça do trabalho tem quase 3 milhões de ações por ano. Não é porque o povo aqui gosta de entrar com a ação, é porque não gostam de cumprir também. O empregador não cumpre. Em geral, lógico, nós não temos só empregadores que descumprem, mas o índice de descumprimento é muito alto. E a justiça do trabalho atua mais de 70 anos na desmercantilização do trabalho. E assim vai continuar, até que acabem com ela. Se acabarem. os antigos discursos, na década de 90, nós tivemos esses fortes discursos neoliberais, privatizações, toda essa questão desmonte da justiça do trabalho, o VIPEC da instinção da justiça do trabalho. E a história mostra que não houve criação de empregos, não houve evolução da economia, não houve melhora dos índices sociais. A mesma situação em 2016. Explosão de ações trabalhistas. Alto desemprego. É isso que gera ação trabalhista, é desemprego e falta de verba recisória. E nova ameaça de extinção da justiça do trabalho. Nós estamos vendo o filme repetido. Tendência Mundial de Reformas. Todos sabem. Espanha teve, não criou empregos. O que ela criou foi postos de trabalho precarizados, que é o que se quer aqui. Já anunciou. Bob, todo mundo deve ter recebido no WhatsApp uma notinha. Várias empresas estão se contratando, intermitente e tal. Então, já tem esses postos precários. O México tem cinco anos de reforma trabalhista. Foi um arraso lá nos direitos. o México, que foi a primeira Constituição que incorporou os direitos sociais no seu diploma, que inspirou todas as outras. Os direitos sociais foram arrasados em cinco anos de reforma. E essas tendências começaram, principalmente, depois da crise econômica de 2008, com a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. e aí a gente trabalha, as críticas todas, vocês sabem, esse cívico-protecionismo, alto custo. Andaram dizendo que a gente paga menos do que gasta. E, desde quando um aparato institucional ou estadual que tem uma função social tem que dar lucro? Faculdade tem que dar lucro? Hospital tem que dar lucro? Desde quando? Querem privatizar a casa da moeda porque não está dando lucro. Eu fiquei bege, como dizem. É esse raciocínio que tem sido feito. Então, não tem como a gente espolher a ação de empresários, inseguranças jurídicas. E o que os empresários que vão para o Justiça do Trabalho e que não recolheram esse FGTS a vida toda, que eu disse, e não recolheram o NSS também quando vão para o Justiça do Trabalho e fazem um acordo, lucram? Ninguém considera isso? Teve aquele que cumpriu direitinho, depositou o FGTS, recolheu o NSS e o que não cumpre vai para o Justiça do Trabalho, faz um acordo, cinco mil, não tem mais, ele não está lucrando? Será que é mesmo sempre espoliação do empregador? Será que a Justiça do Trabalho não serve de mecanismo para a regulação das relações de trabalho? Só tem um lado? Acho que o meu tempo está terminando, então vou começar a correr. Trouxe as críticas de autores contra esse neoliberalismo, capitalismo cruel, etc. Bauman, que fala do desprezo a tudo que não faz sentido economicamente, que é isso, a casa da moeda tem que dar lucro. O lançamento de parcela e da humanidade ao supérfluo, ou seja, as pessoas estão descartáveis, não servem mais aos processos produtivos e ninguém tem feito nada para que elas sejam aplicadas em outras atividades. E o trabalho considerado como mero custo, isso é a tese de Polanyi, que diz que querem uma economia desencrustada. O que quer dizer isso? A economia não se relaciona com outros valores, com a dignidade, com o social, com a fraternidade, solidariedade, nada disso, a economia é economia. Mas só que eles fazem isso como custo, só que o ser humano não é um custo. O ser humano tem suas variáveis e isso quebra esse raciocínio, não pode ter esse raciocínio. E eu vou agora já quase encerrando, que o meu tempo deve estar encerrando, eu peço licença a vocês para voltar à Primeira República, que foi, para mim, a fase mais importante da Constituição, dos direitos sociais dos trabalhadores, onde nós temos o período entre a abolição e 1930, espaçam as leis com alguma proteção, mas movimento de grande, grande agitação nos centros urbanos de interesse econômico do país. Greves, greve geral de 1917. E o que essas pessoas, elas se insurgiam contra quê, exatamente? Além da alta de preços, salários miseráveis, jornadas excessivas de 14 a 15 horas por dia, proteção do trabalho das mulheres, a doutora Luciana aqui falou das mulheres, das crianças, da saúde em face dos acidentes de trabalho, que o Brasil foi campeão de acidentes de trabalho em 1970, incentivado pela ditadura, para o crescimento e modernização do país. E hoje também nós temos índices altíssimos só com relação a trabalhadores formalizados, fora aqueles que estão fora do mercado de trabalho, ou seja, que estão na clandestinidade, sofrendo acidente de trabalho e adoecendo. Aqueles não entram nas estatísticas oficiais de 700 mil acidentes de trabalho por ano e doenças. E isso era tudo reprimido fortemente, com prisões, com mortes, tudo isso foi a dura de muita luta, muito sangue, muita briga. Não foi doação de Getúlio Vargas, como dizem, não. Governo nenhum dá lei para ninguém. As leis são conquistadas. E mesmo quando conquistadas, não são cumpridas. Para que se cumpra, volto a dizer, a justiça do trabalho foi utilizada como espaço de luta para a construção, consolidação, eu diria, desses direitos. o Brasil foi membro fundador da OIT e, a partir daí, começou a ser instado a criar as primeiras leis de proteção ao trabalho, o que foi corroborado com as greves e as lutas operárias para que não atrapalhasse o desenvolvimento do país. Veja que nós estamos num raciocínio justamente inverso do que está ocorrendo hoje. E eu trouxe para vocês, já para finalizar, é a minha penúltima exposição, um texto clássico de Evaristo de Moraes, de 1905. E eu vou ter que ler, porque ele retrata tudo o que eu disse aqui para vocês, só que ele disse isso em 1905. Os economistas clássicos mantêm ainda contra a evidência dos fatos no interesse do capitalismo moderno a crença nas virtudes da liberdade de trabalho, não admitindo regras nem normas legais que fixem as bases do contrato entre o empregador e o empregado. O homem é livre, argumentam, tem o direito de vender o seu trabalho pelo preço e nas condições que quiser. Mas, na vida industrial moderna, essa liberdade de trabalho só tem gerado a opressão e a miséria. a exploração do operariado e seu rebaixamento progressivo. Hoje, já ninguém contesta quanto influi a inexorável lei da concorrência na remuneração do trabalho operário. E isso basta para desfazer o encanto ilusório da liberdade do trabalho. Não parece atual? Muito atual, não é? Então, para finalizar, no meu entendimento, como eu disse a vocês, apenas reflexões que eu trouxe preliminárias, eu entendo que nós temos que reforçar as bases sobre as quais o direito do trabalho se formou, os seus princípios e a sua razão de ser. A interpretação constitucional não pode ser afastada e também a aplicação das normas internacionais. O avanço do país, o crescimento da economia, a modernização trabalhista não deve significar a mercantilização do trabalho e não podem ser realizados com violação à dignidade dos trabalhadores. Muito obrigada pela atenção. Aplausos Aplausos